Às vezes a felicidade do solteiro só precisa de uma cerejinha Uma foto conhecida em um número desconhecido É você, né? Quando sai o filme eu escuto esse áudio infinito Porque só pelo começo eu já saquei o assunto Tem lágrimas correndo no seu tom de voz Mas foi você que me mandou cair no mundo E agora o mundo não deixou pensar em nós Ô ex, tá eu e as amigas Sua saudade é nossa alegria Seu choro é a cerejinha que faltava na bebida e na minha volta por cima Ô ex, tá eu e as amigas Sua saudade é nossa alegria Seu choro é a cerejinha que faltava na bebida e na minha volta por cima Ô ex, tá eu e as amigas Tchau